Olá, colegas! Nesse momento em que o Jornal Brasileiro de Nefrologia, atual Brazilian Journal of Nefrology, completa 40 anos, é uma satisfação estar falando em nome dos demais editores eméritos desse importante veículo científico. Fui editor da revista de 2005 a 2006, quando o professor Pedro Gordon era o presidente da SBN. Nessa empreitada, estive acompanhado pela competente assessoria do secretário editorial, professor Valdir Eduardo Garcia, de Londrina, que já não se encontra entre nós. Grandes passos foram dados para que a revista tenha alcançado seu status atual. Em particular, destaco a iniciativa de nos juntarmos à Associação Brasileira de Editores Científicos em 2005, a indexação na Cielo, ocorrida em 2009, após análise de um requerimento submetido na minha gestão com o presidente da SBN, a indexação no Medline em 2010, graças ao esforço do professor Marcos Bastos, então editor da revista, e as iniciativas para a internacionalização definitiva da revista, através da ampliação do seu corpo editorial e de sua publicação em inglês, tomadas na gestão do professor Miguel Riel. A revista encontra-se na sua melhor fase, o que não significa que seu potencial de melhoria tenha se esgotado. Há muito a ser feito, mas no meu entendimento, a prioridade do momento é que a revista consiga ter fator de impacto. Estou ciente de que o atual editor-chefe da revista está bastante empenhado nesse sentido. Com certeza, esse feito propiciaria um aumento do afluxo de publicações de boa qualidade, incluindo contribuições internacionais que alçariam a revista a níveis mais competitivos. É muito importante que os pesquisadores sênios e também os mais jovens apostem na nossa revista. Quanto mais artigos de qualidade forem publicados, maior a chance de continuar nesse ciclo virtuoso e menor o tempo necessário para que o objetivo de se ter um índice de impacto seja alcançado. Muito obrigado pela atenção.